As Meninas Superpoderosas. Episódio de hoje, Ping Pong Z. Meninas, eu tenho que ir à rua. Quando eu voltar, eu quero toda a louça limpa. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Tá bom, professor. Estão pensando o mesmo que eu? Desafio de Ping Pong. Quem perder, lava a louça. Tô dentro. Manda ver, docinho. Vê se fica de olho na bola, florzinha. Quer dizer, assim... Não acerta o gnomo de cristal. É inestimável. Ei! Ah, desculpa. Achei que tinha dito pra acertar o gnomo de cristal. Eu lavei a louça da última vez. Por que você perdeu? Uma perdedora faz isso? Ah, não! A vovó Mumu! Lindinha! Ah! Ah, matou! Ah, morou! Isso é uma raquetada? Aqui é raquetada. Onde foi parar o meu chapéu? Ah, aqui está. Então são regras de Quizberry, né? Eu nem sei o que isso quer dizer. Com o raio encolhedor, eu vou ficar grande e você vai ficar pequeno. Maldição! Mandou bem. O truque está no pulso. Força na peruca! Eu ganhei! Meninas, che... Meninas, vocês não lavaram a louça. Melhor de três? A lindinha não é tudo isso que pensam, não. Eu sou muito melhor que ela. Princesa mais grana, não se preocupa. Você vai encontrar um grupo legal que nem a gente pra participar. Tem lugar pra todo mundo em Townsville. Só não tem lugar pros vilões. Porque ninguém gosta dos vilões. Eles destroem a cidade. Mas a gente tá aqui pra proteger a cidade. Por que que você ria assim? Você já tá chegando? Onde é pra te encontrar? Será que eu tô no lugar certo?